E aí pessoal, uma ótima tarde a todos Ó pessoal, tô fazendo um registro aqui Tô indo lá em Seu Carangá, levando um saquinho de farelo pra ele Fazendo registro aqui o formigueiro, ó Bastante tanajura saindo, ó Subir aqui um minutinho, opa, que a telha não me morde Ó o catanajura Coisa tão boa, hein? É Bastante Bastante tanajura, pessoal, saindo aqui Um pouco distante aqui, deu um zoom do celular por causa das taiocas, sabe? Se pegar aqui, é bronca Pessoal, geralmente quando vem pegar, bota uma bota boa no pé, né? Pega uma bacia de zinco Com um pouco d'água, até ela seca mesmo, que elas não conseguem subir Porque quanto mais ficar pulando em cima do formigueiro, se agitando É que elas mordem As formigas mortas, tá entendendo? Aí, ó, pra quem gosta daquela tanajurinha assada na manteiga Ô, rapaz, olha como tá, tá saindo muito, viu? Se meu irmão em São Paulo estiver assistindo o vídeo, vai ficar com água na boca Eu comia muito, não vou mentir Laçadinha na manteiga Manteiga de garrafa, hein? Hoje em dia eu não ligo muito, não Tanto faz, tanto fez como se diz Antigamente, né? Aquela fase de 10 aos 15 anos, 8 anos Ia com meus irmãos pegar muito no sítio por aqui Ó, com tanta, muita mesmo, tanajurinha Só porque eu não resisto com vocês aqui Beleza, pessoal? Deixa eu chegar mais perto aqui só um pouquinho Pra deixar... Olha lá Acho que tá na jovem, não é tão boa, né? Pra fazer três minutos de vídeo pra vocês aí Desde já que não é inscrito, se inscreve Deixa o seu joinha, seu like, tá certo, pessoal? Valeu, um forte abraço a todos Deixa eu ir embora que elas estão começando a subir no meu pé aqui na minha bota Valeu